A gente acabou de chegar aqui no Market, que é o mercado principal de rua, que eles usam aquele carro, em Guamé. Essa árvore aqui é chamada de Balalaica egyptica. Balanaitis egyptis. Ela é uma das favoritas do elefante e ele se alimenta dela. Mas eles tem espinhas? Sim, o elefante se espalha. Oh, sim? Eles se espalham? Sim. Mesmo para o elefante, se espalha. E quando ele sai do dão, tem também o tom. Oh, Jesus. Ele está falando para a gente aqui que mesmo com espinhos, os elefantes comem essa árvore. E eles digerem ela inteira. Depois eles espalham no excremento. Belo estômago, hein? O nosso guia acabou de falar que aqui na nossa frente a gente tem um monte de cocô de elefante. e ele tem que tomar cuidado porque, como eles não digerem os espinhos, eles estão inteiros. Então, para passar por ali, ele tem que tomar cuidado na hora de passar. Então, ele não pode passar por cima, porque tem os espinhos. Não pode passar por lá. Não pode passar por lá. E então, vamos para passar por lá. Então, vamos lá.